Bom dia a todos. Hoje, dia 6 de novembro de 2024, a subcomissão técnica está dando continuidade ao processo licitatório da concorrência pública CP 9001-2024, que é a contratação de agência de publicidade e propaganda para a prestação de serviços de publicidade, a fim de formar o público em geral, o conjunto das atividades realizadas integradamente, que tem por objetivo estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação, supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, inclusive digitais e demais atividades complementares inerentes. Então, hoje, dia 6, nós estamos dando continuidade a todos os apontamentos, as alegações feitas pelas agências licitantes Brasil 8.4, Lume e versão BR. Todas essas alegações foram já avaliadas pela subcomissão técnica, composta por mim, Almir Elcio Moura, por Marcela de Castro Santos Sarte e também Rodrigo Neves, onde nós já fizemos uma análise, uma avaliação no dia 4. E vamos dar continuidade a esses alinhamentos hoje aqui nessa sessão. E, para isso, nós já estamos aqui também mais uma vez com as pastas das agências licitantes recorrentes e também nós vamos criar, né, Rodrigo, a ideia de um documento compartilhado. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um documento nosso aqui compartilhado, onde cada um de nós vamos colocar ali quais são os seus pareceres sobre cada ponto. Então, eu vou separar no documento ali cada ponto. A gente coloca os pareceres de cada um de nós ali no documento e a gente faz o alinhamento final, nesse caso, a gente perceber que algum ponto foi divergente. Os pontos convergentes, a gente só... Eu acho que eu vou pedir para você, Almir, os pontos são convergentes, só escrever o texto final para a gente ali, os pontos convergentes. E nos divergentes ali, se tiver uma divergência, a gente debater sobre como a gente vai decidir essa questão, tá bom? De acordo, Marcela, em relação a essa forma de a gente fazer esse documento compartilhado e junto, colocando os pareceres de cada um, as observações. nos apontamentos, do que as próprias agências fizeram nessas legações em relação às suas ações recursais, as razões recursais e as contras-razões. Então, nós vamos fazer agora, nesse momento, e vamos dar continuidade. – Obrigado. – Rodrigo Fri, então, não é, Rodrigo? – Você pode criar, tá, Rodrigo? – Isso. – É, sempre ir lá para o reencontro. – Eu vou colocar no outro. – Isso. – É, você pode colocar isso para eles, para eles, para eles, para eles. – Ok. Obrigado. 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 Beleza. Depois dá uma olhada também, viu Marcelo, porque ele me mandou um documento compartilhado, por favor. Obrigado. É como se, por exemplo, só tentando explicar, se um profissional tivesse toda hora uma obra para estar acompanhando tudo, passo a passo, o que está sendo feito, sabe? Ele responde ali, né? A todo momento das atividades, por exemplo, o que está sendo feito ali, por exemplo, pelo responsável encarregado dele. Aí ele passou o projeto, ele é arquitetônico, é estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico. E ele vai lá, quer isso daqui, isso daqui, aí ele tem que ir lá direto. Beleza, qualquer coisa pode passar. E um café, por favor. Eu peguei um pouquinho só, sabe? Tava demais, você viu? Molhou um pouquinho. Entendi. O pessoal aqui, que foi de brilho na árvore aí, viu? É, foi de brilhinho. Foi de brilhinho. Foi de brilhinho. É, foi de brilhinho. Rodrigo, depois eu vou dar uma olhada aqui também, então. Eu vou dar uma olhada aqui também, então. Foi de brilhinho. Obrigado. 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 Obrigada. E aí 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 Amém. 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 Entre eles estava 1.15. Mas pode ser um mínimo. Pode ser mais leve para ele. Ótimo. Isso. Ótimo. 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 E aí 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 Apresentados pelos agentes, excitantes. Não é? Está ótimo. Obrigado. 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 Não, pode ser aqui. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Não precisa, não. Não se preocupa, não. Obrigado. 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 água aqui, que nós vamos fazer a leitura. O áudio está ok? A subcomissão técnica, nessa data de hoje, no dia 6 de novembro de 2024, fez a análise, os apontamentos e os alinhamentos dos pontos apresentados pelas agências licitantes recorrentes. Então, vamos a seguir o que ficou alinhado por essa subcomissão técnica. Primeiro, alegações da Agência Brasil 84. A agência licitante Brasil 84 afirma que a agência licitante Octopus, na peça hora apresentada, deixou de lado a promoção das qualidades positivas das profissões de engenharia, agronomia e geossciência. Segundo a agência recorrente, o briefing destaca a necessidade de enfatizar o papel estratégico do engenheiro no progresso e inovação, o que não estaria presente nesse slogan. A agência recorrente ainda afirma que o mote da agência licitante Octopus sugere uma abordagem puramente defensiva, sem destacar os benefícios proativos de contratar profissionais habilitados, bem como suas contribuições para o desenvolvimento, a inovação e a excelência em obras e serviços de engenharia. A subcomissão técnica entendeu, em sua avaliação, que o mote, fuja do risco, exija o registro, tem como objetivo principal alertar o público para a importância de contratar profissionais habilitados, garantindo a segurança e a qualidade dos serviços. A escolha do termo risco busca enfatizar as consequências negativas que podem ocorrer ao contratar profissionais não qualificados, como prejuízos financeiros e até mesmo riscos à vida. A campanha enfatiza nas peças corporificadas os benefícios proativos de contratar profissionais habilitados. A peça gráfica da ilustração do personagem, com os olhos fechados, vem acompanhada do seguinte texto, que ressalta os benefícios destacados abaixo. Abre aspas. Quem atua na engenharia, agronomia e geossciências deve ter uma formação adequada e um forte compromisso com a ética. Para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados, o CREI-MG regulamenta e fiscaliza o exercício dessas atividades. Além disso, fomenta o constante aprimoramento dos profissionais, impulsionando as inovações que o Brasil precisa para avançar. Fecha aspas. A subcomissão técnica entendeu que o foco da campanha da agência licitante Octopus não é apenas gerar medo, mas sim conscientizar o público sobre a importância do registro profissional. A escolha do slogan, fuja do risco, exija o registro, é uma decisão estratégica da agência que leva em conta diversos aspectos, especialmente para o contratante de serviços de engenharia, que na maioria das vezes é leigo, pois não tem conhecimento técnico sobre as áreas de engenharia, agronomia e geossciência. Em relação ao reforço limitado do papel do CREI-MG, apontado pela agência recorrente Brasil 84, a subcomissão técnica avaliou que a agência licitante, Octopus comunica a missão do CREI-MG em assegurar o exercício legal das profissões ao citar o slogan, fuja do risco, exija o registro. Contrate profissionais registrados no CREI-MG para ter qualidade e segurança em seus projetos e serviços, complementando com o seguinte texto, abre aspas, quem atua na engenharia, agronomia e geossciências deve ter uma formação adequada e um forte compromisso com a ética. Para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados, o CREI-MG regulamenta e fiscaliza o exercício dessas atividades. Além disso, fomenta o constante aprimoramento dos profissionais, impulsionando as inovações que o Brasil precisa para avançar, fecha aspas. Em relação ao fato alegado pela agência recorrente Brasil 84 sobre a ausência de diálogo inclusivo com os profissionais, a subcomissão técnica compreende que a mensagem do mote da agência licitante Octopus é orientada para a sociedade atentar-se para a contratação de profissionais habilitados registrados no CREI-MG, promovendo uma comunicação objetiva e direcionada ao contratante e, assim, fortalecendo as relações com os profissionais a serem contratados. O briefing cita apenas a existência temporal do CREI-MG, mas o objetivo não é destacar os 90 anos do Conselho, mas ressaltar a importância da atuação do CREI-MG na engenharia, sob o tema Engenharia e Desenvolvimento, o compromisso do CREI-MG com o desenvolvimento das nossas profissões e reconhecimento dos engenheiros, agrônomos e geoscientistas. Esse é o tema que foi proposto. Em relação ao contraste de cores e ruído alegado pela agência recorrente Brasil 84, essa subcomissão técnica entendeu que a agência licitante Octopus utilizou na imagem de uma obra inacabada com cores características de tons escuros no lado esquerdo e do lado direito uma imagem de uma obra acabada e bem feita, com um cenário de cor clara. O personagem no centro tem como referência o antes e o depois da construção de uma obra sem um profissional habilitado e registrado e com um profissional habilitado e registrado, mostrando de um lado e do outro lado essas duas versões, essas duas situações, com um profissional habilitado e sem um profissional habilitado. A subcomissão técnica avaliou que a agência Octopus considerou que o discurso imagético dos personagens nas peças gráficas segue na direção de ilustrar de forma explícita a distinção entre o profissional habilitado e o não habilitado, colocados diante de um cenário que se divide entre a boa e a má escolha. Desta forma, trazendo uma representação mais sugestiva do problema, mostrando uma pessoa que se encontra de olhos tapados numa situação que requer a intervenção de um profissional qualificado. A subcomissão técnica compreendeu que a imagem do homem com os olhos fechados, embora possa gerar interpretações diversas, foi escolhida por simbolizar a confiança do CREMG nos profissionais registrados. Nessa situação, a ação de fechar os olhos representa a certeza de que as decisões são tomadas com base em conhecimento técnico e ética, sem a necessidade de comprovar visualmente a todo momento as atividades técnicas. Além disso, a imagem vem apoiada com um texto claro e objetivo que reforça a ilustração, esclarecendo dúvidas. Abre aspas. Quem atua na engenharia, agronomia e geossciências deve ter uma formação adequada e um forte compromisso com a ética. Para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados, o CREMG regulamenta e fiscaliza o exercício dessas atividades. Além disso, fomenta o constante aprimoramento dos profissionais, impulsionando as inovações que o Brasil precisa para avançar, fecha aspas. Conforme alegado pela agência recorrente Brasil 84, em relação às hashtags, a subcomissão técnica avaliou que, com base em pesquisas realizadas e publicadas pela HubSpot e Menchon em 2023, sobre a taxa média de engajamento versus a quantidade de hashtags utilizadas em um post, observa-se que o uso ou o volume de hashtags não causa um impacto significativo no engajamento. A análise dos dados revela que a variação na taxa de engajamento entre publicações com diferentes volumes de hashtags é mínima. Por exemplo, a diferença entre usar zero hashtags, 6,1%, e usar entre 6 a 10 hashtags, 6,3%, é praticamente irrelevante, evidenciando que o uso de hashtags não exerce influência substancial sobre o engajamento, indicando que, em campanhas de curta duração, a utilização de hashtags não é um fator determinante para alavancar o engajamento. Esses dados reforçam que o efeito incremental das hashtags é limitado e que a dependência de estratégias exclusivamente orgânicas, como o uso de hashtags, pode ser insuficiente para garantir o alcance desejado em períodos restritos. Em relação ao alegado pela agência recorrente Brasil 84, quanto à mídia programática, a subcomissão técnica entendeu que a campanha da agência licitante Octopus cita como mídia programática, metas ID's, Google ID's, LinkedIn's ID's e X, entre parênteses, Twitter, ID's. Inclusive com investimentos bem próximos da licitante Brasil 84, de aproximadamente 40 mil reais. Conforme alegado pela agência recorrente Brasil 84, em relação ao investimento em TV, a agência licitante Octopus investiu em quatro emissoras, a saber, Globo no valor de R$ 29.731,50, Band R$ 15.632,25, Record R$ 15.010,40, SBT R$ 4.207,67, ampliando a oferta das quatro maiores emissoras de canal aberto e assim pulverizando o público. A subcomissão técnica compreendeu que no plano de mídia, a agência licitante Octopus se preocupou em atingir os variados públicos do CRE-MG. Exemplo disso é o programa Globo Rural, que é direcionado para as atividades do agronegócio, impactando diretamente os profissionais da agronomia. Em relação ao alegado pela agência recorrente Brasil 84, quanto ao investimento em rádio, a agência licitante Octopus investiu em rádios com significativa audiência nas regiões onde há um número expressivo de profissionais ativos e abrangeu também a região metropolitana de Belo Horizonte. Ademais, há um detalhamento da estratégia de cobertura geográfica da campanha ao apresentar o horário de veiculação, secundagem, total de inserções e valores de tabela, o que pareceu o suficiente a subcomissão técnica, atendendo os requisitos do edital. O investimento aplicado pela agência licitante Octopus foi de 218 inserções durante toda a programação, consumindo um investimento de R$ 85.766,90, contemplando 17% do investimento total. A agência licitante também usou em seu plano de mídia, na parte de rádio, a BTN, que se distribui em várias emissoras de rádio, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, onde há um maior número de profissionais ativos no CREA-MG. Por terem abrangências amplas, as emissoras permitem comunicar com diversas frentes do público-alvo e em diversas regiões do Estado. Em relação ao alegado pela agência recorrente quanto à mídia impressa, a subcomissão técnica entendeu que o investimento realizado pela agência licitante Octopus no jornal Estado de Minas se deve à abrangência de sua atuação em todas as regiões do Estado de Minas Gerais e também devido aos seus mais de 453 mil leitores públicos da classe A e B a que se dirige, possuindo conteúdo de editorias que tratam a respeito de profissões ligadas ao sistema, como engenharia, agronomia e geossciência, e também com diversas citações ao CREA-MG, o que valoriza a sua imagem institucional. A subcomissão técnica compreendeu ainda que a revista Encontro é amplamente conhecida por tratar em suas publicações das atividades dos profissionais das mais diversas categorias profissionais. A revista possui a versão impressa e também digital, o que amplia a sua cobertura no Estado e também está presente nas redes sociais, a saber, Facebook, Instagram e o X. A campanha da agência licitante Octopus cita como mídia OOH, busdor e painel rodoviário, bancas de jornal, painel de LED, frontlights, apresentando um mix mais amplo de mídias. Belo Horizonte é a cidade com o maior número de profissionais ativos do Estado, sendo mais de 58 mil profissionais, o que pode justificar pelo investimento na mídia OOH, como mídia de reforço. Em relação aos custos de produção para as peças essenciais, como vídeos para painéis de LED e vinheta de banca, mencionado pela agência licitante Brasil 84, a subcomissão técnica compreende que são animações de LED, abre parênteses, painel de LED e vinheta de banca, fecha parênteses, tratando-se de custos internos, motions, presentes na tabela do Sinapro MG, não comprometendo a transparência orçamentária e a análise da viabilidade econômica. A subcomissão técnica avaliou que a agência Octopus apresentou um quadro resumo de produção de todos os investimentos de valores de forma clara e objetiva, cujas informações são suficientes para as devidas análises técnicas. O plano da agência licitante Octopus contempla detalhes sobre a veiculação, número de inserções e valores, atendendo a exigência de simulação de cobertura. Capacidade de atendimento. A subcomissão técnica entendeu que, na avaliação das agências, especificamente no quesito 2, capacidade de atendimento da planilha de julgamento presente no edital, constam como atributos o porte e a tradição dos clientes, como anunciantes publicitários, e o período de atendimento a cada um, itens estes que justificam os critérios adotados por esta subcomissão para essa avaliação. Ademais, a pontuação recebida pela agência licitante Brasil 8.4 foi de 1,8 em 2 pontos, perdendo apenas 2 décimos referentes ao atributo de porte e tradição dos clientes por não atender a um órgão federal de abrangência nacional. Em relação aos relatos de soluções de problemas, a subcomissão técnica avaliou que a falta do uso de QR Code alegado pela agência licitante Brasil 8.4 é apenas um aspecto na estrutura visual. Contudo, vale destacar que o aspecto relevante seriam os resultados apresentados pela agência no referendo da Prefeitura de Poços de Caldas, que não possui dado quantitativo barra mensurado para balizar objetivamente os resultados a serem evidenciados, apresentando somente citações aleatórias. Agora vamos começar as alegações da agência Lume. Conforme alegado pela agência recorrente Lume, a subcomissão técnica avaliou que há sim menção explícita a palavra blitz, brindes, há sim menção explícita a palavra brindes na tabela 7, tracinho blitz, e com a descrição que consta com o seguinte texto. Em cada ação, teremos locutor, mais duas promotoras, abre parênteses, uniformizados, mais carro mix BH personalizado, mais sonorizado, mais brindes, mais infláveis. Seis flashes ao vivo, tracinho, 60 segundos, mais 18 chamadas de 30 segundos, com citação do patrocinador. Três dias antes da ação, mais 0,5 chamadas de 15 segundos, com citação do patrocinador antecipando o início da ação, mais 0,3 stories da ação no Instagram da Mix, mais um post no feed, arroba rádio mix FM BH. Apesar do termo brindes não constar na defesa do plano de mídia da licitante, o mesmo encontra-se na tabela, abre parênteses, na página 9, fecha parênteses, o que levou a subcomissão a entender que dentro dessa ação ocorreria objetivamente a entrega de brindes. Por ser autarquia pública, o CREA-MG possui um caráter público e deve utilizar os recursos financeiros de forma transparente e eficiente, priorizando as atividades essenciais para o cumprimento de suas atividades. A distribuição de brindes, mesmo que pareça uma ação simples, pode ser interpretada como um desvio de finalidade e falta de impessoalidade. Neste caso, a distribuição de um brinde em uma blitz passa a ser de responsabilidade não exclusivamente da emissora de rádio, mas também por parte do órgão contratante, neste caso, o CREA-MG. Além disso, ainda que o Conselho fosse isento de uma eventual responsabilidade, a imagem institucional do CREA-MG poderia ser alvo de críticas por parte dos profissionais do sistema com fé CREA-CREA e logo ficar prejudicada. Itens barra materiais qualificados como brindes do ponto de vista legal atrelados aos entendimentos e julgados do Tribunal de Contas da União, TCU, são de difícil associação com os objetivos institucionais e finalidade dos conselhos de fiscalização do exercício profissional, como é o CREA-MG. Além disso, a ampla e livre distribuição de brindes para a sociedade em geral e não a um público-alvo sem critérios objetivos, ao livre-arbítrio, nos denotou como irregular, pois não coadunam com os objetivos institucionais do órgão superior de fiscalização profissional, cuja atuação deve pautar-se por uma política de austeridade. na sequência, está aqui printada a tabela 7, Blitz, e segue o parágrafo a seguir. Em relação aos investimentos em mídias digitais alegados pela agência recorrente Lume, a subcomissão técnica entende que as redes sociais realizam mudanças nos algoritmos regularmente e muitas vezes sem notificar os usuários. Essa imprevisibilidade impacta diretamente a previsibilidade e a consistência de uma estratégia orgânica, especialmente em períodos curtos, como uma campanha de 30 dias. Além disso, a eficácia da mídia orgânica, por mais segmentada que seja, depende de variáveis externas, como o horário de publicação e o contexto momentâneo da audiência, fatores que não estão sob o controle do gestor da campanha. Embora a segmentação orgânica possa alcançar grupos específicos, ela apresenta limitações em comparação com as ferramentas pagas. Plataformas como Facebook e Instagram, por exemplo, limitam o alcance orgânico principalmente a seguidores e conexões de primeiro grau. Isso não garante a exposição ampla e rápida necessária em campanhas de curta duração, o que torna uma abordagem exclusivamente orgânica insuficiente. A subcomissão técnica entendeu que um mix equilibrado entre investimento pago e orgânico tende a garantir um retorno mais robusto e previsível. O uso de mídia paga permite uma otimização em tempo real da campanha, possibilitando ajustes estratégicos com base em dados de desempenho. Em contraste, uma estratégia puramente orgânica não oferece essa flexibilidade, tornando o alcance e a frequência dependentes de fatores incontroláveis. Diante disso, a subcomissão técnica avaliou que a inclusão de mídia paga é essencial para dar suporte ao alcance e garantir que os objetivos de visibilidade e engajamento sejam alcançados no tempo previsto. Em relação aos custos de webséries e podcasts, alegado pela agência recorrente Lume, a subcomissão técnica considera que a produção de podcasts e webséries exigem uma estrutura técnica de equipamentos e de produção que demandam investimentos operacionais, técnicos e de recursos humanos. A exemplo disso, o CREMG possui contrato vigente para a produção de podcasts que se trata de assuntos relacionados à engenharia, à agronomia e às geossciências. A saber, um bom, abre aspas, um bom conselho, fecha aspas, veiculado na rádio web. Logo, o entendimento é que os custos para a produção de um podcast e de websérie são significativos para o próprio conselho. A subcomissão entende que a produção desses conteúdos dependem de planejamento, produção técnica com equipamentos de qualidade, edição e operacionalização. Em relação ao ROI, nas mídias offline e gestão de ajustes em tempo real alegado pela agência recorrente Lume, a subcomissão técnica apresenta o entendimento que, conforme descrito na página 13 no tópico Objetivos de Mídia, a agência licitante Lume informou que eu utilizaria ferramentas de análise de dados e métricas em tempo real para acompanhar o desempenho da campanha em todos os canais, permitindo ajustes rápidos para otimizar os resultados. Não está especificado que seria apenas em mídias digitais. Em sua defesa, a agência licitante Lume afirma que não sugeriu ROI para mídia offline, apenas online, contradizendo assim o que está sugerido pela mesma. Ainda na página 13, é informado que para maximizar o ROI, seria implementado o mix de mídias balanceado, priorizando canais com melhor oferta de alcance e impacto e ajustes conforme performance. Novamente, não deixando claro que os canais são exclusivamente digitais. Abre parênteses, ver página 12, fecha parênteses. E aqui na página 12 está então o print. A subcomissão técnica entendeu que o investimento em mídias sociais foi relativamente baixo, sendo que seria interessante ampliar a verba destinada às redes sociais, já que um investimento maior pode aumentar o alcance e o impacto da campanha. A questão fundamental avaliada pela subcomissão técnica não tem relação direta com o equilíbrio da utilização dos canais utilizados, mas sim do investimento alocado nas redes. O uso das redes sociais foi corretamente apontado como uma estratégia importante, mas o investimento destinado a elas, conforme avaliado por essa subcomissão técnica, é insuficiente considerado o prazo da campanha, que é de 30 dias. Em relação ao direcionamento da mídia e a colocação de abrigos perto do CREA-MG, alegado pela agência recorrente Lume, a subcomissão técnica avaliou que o ponto fundamental da questão é uma melhor distribuição das mídias, especificamente as mídias sociais, que deveriam ter sido potencializadas nos investimentos, em que pese um membro da subcomissão técnica ter avaliado inequivocadamente que a inserção de um abrigo não é necessariamente uma estratégia inovadora, a avaliação da perda de alguns décimos não se limitou somente neste ponto. Item, ideia criativa. Em relação à abordagem dos 90 anos do CREA-MG, a subcomissão técnica avaliou que a escolha do slogan fuja do risco exija o registro é uma decisão estratégica da agência licitante Octopus, que leva em conta diversos aspectos, especialmente para o contratante de serviços de engenharia, que na maioria das vezes é leigo, pois não possui conhecimento técnico nas áreas de engenharia, agronomia e geossciência. A subcomissão técnica entendeu que para se ter uma sociedade protegida é importante haver profissionais registrados no CREA-MG, o que garante legalidade da atuação profissional. O tema proposto no briefing abre aspas engenharia e desenvolvimento, o compromisso do CREA-MG com o desenvolvimento das nossas profissões e reconhecimento dos engenheiros, agrônomos e geosscientistas não menciona de forma explícita os 90 anos do CREA-MG. Apesar de ser uma data histórica, o foco da campanha é o CREA-MG se comprometer com o desenvolvimento de suas profissões, realizando a sua atividade de regulamentação profissional, registro e fiscalização do exercício profissional, a fim de coibir a atuação de pessoas sem registro no conselho. O entendimento da subcomissão técnica é que o CREA-MG desenvolve as profissões com base na regulamentação dos profissionais e fiscalização do exercício profissional. Inclusive, o próprio CREA-MG e outros conselhos profissionais de Minas Gerais criaram o COP-MG, Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, com o apoio de parlamentares a fim de lutar contra a PEC-108, que visava a desregulamentação das profissões. O CREA-MG fomenta e apoia o desenvolvimento dos profissionais por meio de programas e entidades de classe, via chamamento público e política de patrocínio. No entanto, o Conselho não desenvolve diretamente o profissional. Quem tem competência para promover a qualificação e o aperfeiçoamento dos profissionais são as entidades de classe por meio da realização de cursos, workshops, seminários previstos nos editais de chamamento público. A subcomissão técnica avaliou que a peça apresentada pela agência licitante Octopus comunica a missão do CREA-MG em assegurar o exercício legal das profissões ao citar o slogan Fuja do risco exija o registro Contrate profissionais registrados no CREA-MG para ter qualidade e segurança em seus projetos e serviços complementando com o seguinte texto Abre aspas Quem atua na engenharia agronomia e geossciências deve ter uma formação adequada e um forte compromisso com a ética para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados o CREA-MG regulamenta e fiscaliza o exercício dessas atividades além disso fomenta o constante aprimoramento dos profissionais impulsionando as inovações que o Brasil precisa para avançar fecha aspas No entendimento da subcomissão técnica a agência Octopus também apresentou em diversas peças o seguinte texto que defende o papel do CREA-MG Na refista afirma que Abre aspas No campo da engenharia é absolutamente necessário que as empresas contem com profissionais com formação adequada éticos e capacitados que o papel do CREA-MG é garantir a presença desses profissionais à frente das atividades técnicas assegurando a qualidade e a segurança dos projetos e serviços realizados fecha aspas na peça do carrossel do Facebook traz o seguinte texto Abre aspas O CREA-MG trabalha pela valorização do seu trabalho e pela proteção da sociedade O profissional regularizado no conselho é reconhecido no mercado pela sua capacidade e qualificação Isso porque exercemos com enorme zelo as funções de regulamentar e fiscalizar o exercício das engenharias da agronomia e das geossciências e também porque estimulamos o constante aprimoramento profissional trazendo os avanços e as inovações para as áreas estratégicas fecha aspas Na peça do folder consta abre aspas O CREA-MG trabalha para valorizar o seu trabalho e proteger a sociedade A principal função do CREA-MG é garantir a presença de profissionais qualificados e registrados à frente das atividades técnicas Isso é feito por meio de ações de regulamentação e fiscalização para assegurar à sociedade serviços de qualidade seguros e sustentáveis O que faz o CREA-MG Verifica e fiscaliza o exercício e a atividade profissional de engenharia agronomia geologia geografia e meteorologia Regista profissionais e empresas habilita os profissionais e empresas para o exercício de atividades afins Zela pelo acervo técnico dos profissionais fecha aspas A subcomissão técnica analisou que a campanha da agência licitante Octopus cita como mídia programática Metas ID's Google ID's LinkedIn ID's X aparentes Twitter fecha aparentes ID's inclusive com investimentos bem próximos da licitante Brasil 84 de aproximadamente 40 mil reais A agência licitante Octopus também cita em sua campanha como mídia OOH Busdor painel rodoviário bancas de jornal painel de LED e frontlights apresentando um mix mais amplo de mídias Em relação ao investimento em TV alegado pela agência recorrente Lume a subcomissão técnica averiguou que a licitante Octopus investiu em quatro emissoras a saber Globo 29 mil reais 761 reais 50 centavos Band 15 mil reais 632 reais 25 centavos Record 15 mil reais 10 reais 40 centavos SBT 4 mil reais 207 reais 67 centavos ampliando a oferta das quatro maiores emissoras de canal aberto e pulverizando o público importante destacar que no plano de mídia da licitante Octopus a preocupação em atingir os variados públicos do CREMG exemplo disso é o programa Globo Rural que é direcionado para as atividades do agronegócio impactando diretamente os profissionais da agronomia em relação ao investimento em rádio alegado pela agência recorrente Lume a licitante Octopus investiu em rádios com grande audiência nas regiões onde há um número significativo de profissionais ativos e abrangeu também a região metropolitana de Belo Horizonte ademais há um detalhamento da estratégia de cobertura geográfica da campanha da licitante Octopus ao apresentar o horário de veiculação secundagem total de inserções e valores de tabela o que pareceu suficiente a esta subcomissão técnica atendendo os requisitos do edital o investimento aplicado pela agência licitante Octopus é de 218 inserções durante toda a programação consumindo um investimento de 85.766 reais e 90 centavos contemplando 17% do investimento total a licitante Octopus também utilizou em seu plano de mídia em rádio a BTN que se distribui em várias emissoras de rádio especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte onde há o maior número de profissionais ativos no CREA-MG por terem abrangências amplas as emissoras permitem comunicar com diversas frentes do público alvo e em diversas regiões do estado em relação a mídia impressa alegado pela agência recorrente Lume a subcomissão técnica entendeu que o investimento no jornal estado de Minas se deve a abrangência de sua atuação em todas as regiões do estado de Minas Gerais e também devido ao público a que se dirige possuindo conteúdo de editorias que tratam a respeito de profissões ligadas ao sistema como engenharia agronomia e geossciência e também com diversas citações positivas ao CREA-MG que valoriza a sua imagem institucional a subcomissão técnica compreendeu que a revista encontro é amplamente conhecida por tratar em suas publicações as atividades dos profissionais das mais diversas categorias profissionais a revista possui a versão impressa e também a digital o que amplia a sua cobertura no estado e também está presente nas redes sociais a saber facebook instagram e o x em relação a ausência de estratégia integrada entre canais online e offline alegado pela agência recorrente lume a subcomissão técnica entende que as peças online e offline possuem comunicação com discursos e identidade visual alinhados a exemplo das peças gráficas apresentadas em relação a inexistência de planejamento de frequência alegado pela agência recorrente lume a subcomissão técnica já havia retirado alguns pontos da licitante octopos por apresentar frequência baixa no canal de comunicação tv no planejamento de mídia no entanto a agência octopos se preocupou em veicular vt no intervalo do programa globo rural que atinge diretamente um público específico do CREMG que são os profissionais da agronomia já a subcomissão avaliou que houve uma frequência de inserções em canais de rádio vale destacar que Belo Horizonte é a cidade com maior número de profissionais ativos no estado sendo mais de 58 mil profissionais o que segundo entendimento da subcomissão técnica pode justificar pelo investimento na mídia OOH Busdor a subcomissão técnica avaliou que a agência octopos apresentou quadro resumo de produção de todos os investimentos de valores de forma clara e objetiva cujas informações são suficientes para as devidas análises técnicas o plano de mídia apresentado pela agência octopos contempla detalhes sobre a veiculação número de inserções e valores atendendo a exigência de simulação de cobertura agora passamos as alegações da agência versão BR a subcomissão técnica analisou o pedido da agência licitante versão BR de desclassificação da agência licitante Lume a decisão é que em que pese constar o seguinte texto no subquisito 4 estratégia de mídia e não mídia abre aspas será constituída de apresentação e defesa das soluções de mídia e não mídia recomendadas em consonância com a estratégia de comunicação publicitária propostas contemplando todas as peças publicitárias que integrarem a relação de todas as peças publicitárias que a licitante julga necessárias para superar o desafio e alcançar os objetivos de comunicação estabelecidos no briefing com a descrição de cada uma deverão estar contempladas na estratégia de mídia e não mídia propostas fecha aspas não cabe uma desclassificação da agência Lume a subcomissão entende que seria importante que todas as peças apresentadas na campanha estivessem descritas no quesito ideia criativa e também no quadro resumo porém essa questão não é pacífica de uma desclassificação e sim de perda de alguns pontos neste quesito como foi atribuído pela subcomissão técnica a subcomissão técnica segue o mesmo entendimento conforme consta na resposta 4 do questionamento 2 item 4 de 27 de junho de 2024 direcionadas as licitantes quanto a quantidade de peças corporificadas seguindo o texto literal que diz abre aspas no requisito do edital para as propostas das licitantes referente a ideia criativa deverão ser apresentadas 10 peças ainda ao que se refere ao plano de simulação de mídia poderão ser apresentadas as peças publicitárias na quantidade que a licitante julgar necessária para superar o desafio e alcançar os objetivos de comunicação ou seja podendo ser além de 10 fecha aspas também a subcomissão técnica analisou o pedido da agência licitante versão BR de desclassificação da agência licitante Brasil 84 a subcomissão técnica já havia detectado a utilização do selo de 90 anos pela agência licitante Brasil 84 como componente visual das peças apresentadas o entendimento da subcomissão técnica é que o selo usado era um reforço institucional mas que não prejudicou o objetivo central da campanha no entanto a licitante já havia sido penalizada no quesito correspondente desse modo a subcomissão técnica avaliou que o vício detectado não seria caso para desclassificação da agência Brasil 84 conforme pedido da licitante versão BR outro ponto apontado pela agência licitante versão BR em relação a agência licitante Brasil 84 é a não utilização da fonte Arial a subcomissão técnica também avaliou que o uso de outra fonte não seria motivo para desclassificação da referida agência Brasil 84 pois essa questão se caracterizou como um vício irrisório pois não comprometeu em nenhum dos aspectos em nenhum dos aspectos a avaliação conclusão diante de todo o exposto esta subcomissão técnica assim se manifesta um manter as notas atribuídas às agências licitantes não alterando a pontuação das mesmas dois não desclassificar as agências licitantes recorridas deste processo licitatório encerramento da sessão as atividades então nesse momento quantas horas Rodrigo por gentileza Marcelo 1341 as atividades elas são encerradas às 1341 não havendo mais nada a tratar foi encerrada essa sessão e será lavrada essa presente ata que lida e achada de acordo segue assinada por todos os presentes participantes membros Almir Elcio Moura Marcela de Castro Santos Sarte e Rodrigo Neves então nós vamos fazer então depois imprimir e todos os membros da subcomissão técnica vai assinar ok então está encerrada esta sessão abençoe abençoe abençoe